A Ótica Vemos leva pra casa o Mérito Empresarial 2020, no segmento Ótica. Eu estarei conversando com a Mônica e com a Lilia, pra vocês saberem um pouquinho aí do diferencial dessa loja. Mônica, já quero parabenizá-las, tá bom meninas? E fala pra gente aí dessa satisfação e o diferencial da loja. Olha, é uma satisfação muito grande entre tantos lojistas a gente poder estar levando esse prêmio, mais uma vez. Então, assim, o nosso diferencial a gente tá sempre fazendo o melhor pelo nosso cliente. E, assim, estamos sempre de portas abertas. Nossa, é uma admiração muito, assim, por estar podendo, né, compartilhar com esse prêmio novamente esse ano. Ficamos muito felizes por estar sendo, assim, um comércio bem visto na cidade. E, no mais, é só agradecimento mesmo. Eu soube que tem projetos novos aí pra 2021, não é verdade, Lilia? Pra lidar com a saúde visual de cada pessoa, eu acho que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando, capacitando os funcionários, mas também sempre buscando o bem-estar de cada um. Então, a gente tá sempre investindo em novas tecnologias, em máquinas, e também nas novas tendências também, porque não adianta também a gente sempre querer que os clientes vão na loja se a gente não tem uma mercadoria de qualidade, não tem um bom produto, não tem uma qualidade que possa dar uma saúde visual pra cada cliente que vai lá. Olha, foi feita, né, uma pesquisa muito séria, onde a população de casa escolheu vocês como um dos melhores, né, vocês estão entre os melhores e não é a primeira vez, né? Fica à vontade pra fazer os seus agradecimentos, mandar um abraço. De antemão, em nome do Ronei, que não esteve presente, a gente agradece pela preferência sempre, onde é uma loja que todos na cidade a gente vê boa comunicação, só são elogios, e assim, a gente como funcionário, a gente também fica muito satisfeito pela preferência das pessoas na loja. E muito obrigada por mais um ano poder levar esse mérito empresarial como uma boa empresa. E vamos estar sempre fazendo o possível pra cada ano tá melhorando.